Simboliza a mulher, veja-me nesse, que traz consigo as características dos colonizadores, dos portugueses, dos espanhóis, até porque a sua pele é mais branca. Vamos, senhoras e senhores, nesse exato momento, item de número 5. Simboliza a mulher, veja-me nesse, que faz a mulher. E vai começar o espetáculo de arena da índia branca, do corajoso, nota 10 para as duas noites do festival passado. Sensacional! E vai começar o espetáculo de arena da índia branca, do corajoso, nota 10 para as duas noites do festival passado. Desde a duas noites do festival passado, olha o espetáculo! Para dançar, índia branca, do corajoso, nota 10 para as duas noites do festival passado. É sensacional! É sensacional! E vai começar o espetáculo de arena da índia branca, do corajoso, nota 10 para as duas noites do festival passado. E vai começar o espetáculo de arena da índia branca, do corajoso, nota 10 para as duas noites do festival passado. E vai começar o espetáculo de arena da índia branca, do corajoso, nota 10 para as duas noites do festival passado. E vai começar o espetáculo de arena da índia branca, do corajoso, nota 10 para as duas noites do festival passado. E vai começar o espetáculo de arena da índia branca, 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 da índia branca. E vai começar o espetáculo de arena da índia branca, da índia branca, da índia branca, da índia branca branca, da índia branca, da índia branca, da índia branca. E aí? Obrigado.